Bom, a manhã de hoje começou de forma trágica lá em Itaúna. Um homem de 46 anos matou a ex-esposa quando ela seguia para o trabalho, em seguida se matou. Que notícia triste. Vamos ver. Estes foram os últimos passos de Diana Conceição Nunes Vilaça, de 35 anos. Ela estava indo para o trabalho quando foi assassinada pelo ex-marido. Mário Lúcio Vilaça, de 46 anos, aparece subindo a rua de moto. Através do circuito de câmeras aqui de residências próximas, nós pudemos apurar que ele sobe em uma moto vermelha. Essa moto se encontra estacionada aqui na rua de cima, então ele deixou a moto. Posteriormente, é possível ver nessas imagens que a vítima desce a rua Miróclas de Carvalho aqui. Não tem uma filmagem nem fotografia do momento exato. No entanto, ele desce e encontra ela aqui nessa esquina, onde levou a efeito o crime. Diana foi atingida por três tiros e após matá-la, Mário atirou na própria cabeça. Acionamos o SAMU pela gravidade dos ferimentos detectados. Com a chegada aqui, a médica do SAMU já constatou o óbito de ambos. O casal ficou junto por 20 anos e estava separado havia três meses. Uma carta foi encontrada no bolso da calça do Mário. Ele escreveu para os dois filhos de 18 e 5 anos, dizendo que possivelmente vão odiá-lo, mas fez isso porque amava demais e não aceitava a separação. Segundo a polícia militar, Diana, desde que terminou o relacionamento, estava recebendo ameaças de morte. O marido não estava aceitando a separação e já tinha ameaçado já de tentar contra a vida da ex-mulher. Inclusive, falando em comprar uma arma de fogo para executá-la. O revólver calibre .32 foi apreendido. Mário trabalhava como auxiliar de serviços gerais em um depósito de bebidas em Itaúna. Já Diana era diarista. Cerca de 18 horas antes do crime, ela escreveu em uma rede social. Não dá valor, depois chora. E publicou. Valoriza porque depois que vai embora, até o que era defeito, vira saudade. O crime passional chocou os vizinhos, mas ninguém quis gravar a entrevista. Todas as teses aqui no momento, tudo que foi apurado, todas as testemunhas dos relatos anteriores, dão 99% de certeza que o crime seria passional. É muito triste, muito triste mesmo. Nossos sentimentos a toda a família que está sofrendo nesse momento, a perda dela. E aos filhos, principalmente. Porque a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, né? E é difícil. Eu fico imaginando como devem estar os filhos. E, infelizmente, a gente tem visto alguns casos aí de homens como esse aqui, né? Na verdade, são covardes. São covardes porque aproveitam da situação, às vezes, a fragilidade da mulher, que, na verdade, hoje em dia, a gente não pode nem falar sobre isso, porque a mulher é forte, a mulher pode não ter, às vezes, a força física, apesar que muitas têm. Mas a força da mulher, ela é impressionante. Que, hoje, quer sim ser independente, não precisa ficar dependendo de homem, hora nenhuma. E pra você que é machão, pra você que vive ameaçando, pra você que comete esse tipo de atrocidade aí, ó, né? Não adianta. Não é assim que você vai reconquistar alguém. Eu sempre falo isso. A pessoa teve um casamento, ficou anos, filhos, criou uma família, separou, é porque alguma coisa estava errada. Aí você começa a ameaçar, ameaçar de morte, você bate, você atira, você faz o... Seja lá o que for, a pessoa vai voltar pra você? Nunca. Isso é covardia. Isso é covardia pura. E você, mulher, você, mulher, é preciso fazer a denúncia. Não fique calada em hipótese alguma, apesar de que a gente sabe que, muitas vezes, a medida protetiva não evita esse tipo de situação. Mas, pelo menos, você tem um amparo maior. E, nisso, nós ainda precisamos melhorar. Porque a medida protetiva nada mais é do que um afastamento, às vezes, né? Não pode ir em determinado local, tem que se manter a tantos metros. E, se a pessoa insistir, faça a denúncia de novo, porque uma hora ou outra ele vai ser preso. Se tiver ameaça também, faça a denúncia. Mas a medida protetiva é um papel. Muitas vezes não impede que a pessoa tenha contato com a outra. E é muito triste a gente ter que noticiar isso. Mas serve de alerta. A gente vai continuar falando, a gente vai continuar batendo na mesma tecla. Você, mulher, não aceite a hipótese alguma. E não precisa chegar a ponto de ser violência física, não. Não precisa. Tem outros tipos de violência. Às vezes, é uma pressão. Às vezes, a pessoa fica só desvalorizando. Às vezes, a pessoa faz chantagem. A questão econômica, às vezes, é usada, inclusive. Ah, você precisa de mim, eu vou pagar, que não sei o quê, que não sei o quê. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. A mulher hoje, ela é independente, a mulher trabalha, a mulher sustenta a família. Tem muita mulher aí que, inclusive, é casada ou, às vezes, mora com alguém que sustenta a família. O camarada não quer nada com nada e a mulher dá conta do recado. Pelo contrário. Às vezes, até sobressai. E tem homem que, infelizmente, não quer nada com nada. Então, está na hora da gente mudar isso, mudar essa mentalidade. Por isso que a gente precisa falar, acima de tudo, sobre essas situações. Porque é muito triste ter que noticiar casos como esse que ocorreu lá em Itaúna hoje. Mais uma vez, os nossos sentimentos a toda a família. 11 horas e 5 horas.